Eu me aposentando por perigosidade sou obrigado a pedir demissão? Primeira questão, o tema 709, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal há três anos atrás, ele confirmou que é constitucional aquele dispositivo da Lei 8.213 que diz o seguinte, aposentado pelo especial, ele deve se afastar da atividade especial. Pode continuar trabalhando, mas na atividade comum. Não pode continuar na mesma atividade ou retornar ao trabalho que seja em condições especiais. Aí vamos agora para a realidade, aposentadoria especial para o INSS é só a insalubridade. A perigosidade ele não reconhece desde 28 de abril de 1995. Então se tem alguém aposentado por perigosidade, é porque entrou com um processo judicial. Vou dar um exemplo do eletricitário ou até de algum vigilante. A gente tem muitos vigilantes que a gente conseguiu aposentadoria especial por perigosidade. E eletricitário também. Então entra, ganhou, muito bem. Aí eu preciso me afastar, quando você vai discutir um processo de aposentadoria, é contado da data que você deu a entrada, a DER, data de entrada do requerimento. Essa data de entrada do requerimento, tudo que você for discutir judicialmente, é da data de entrada do requerimento para trás. É da data de entrada para 25 anos para trás, não para frente. E quando o juiz concede a sua aposentadoria, levou um ou dois anos. E aí o juiz manda implantar o benefício com um ou dois anos, até mais, três anos de repente, manda implantar a sua aposentadoria especial. E aí é o seguinte, o INSS vai te notificar, vai dizer, olha, agora que você está aposentado pela especial, agora você tem que se afastar. Aí você vai dizer o quê? No caso da perigosidade, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que é possível continuar trabalhando. Por quê? O que você vai dizer? Lá atrás, eu era especial. Mas agora, agora não é mais especial. Inclusive, a reforma da Previdência, ela não contemplou a perigosidade como especial. Inclusive, a lei, o decreto, a lei ainda tudo bem, a lei 8.203, mas o decreto 3.048 e a portaria do INSS, não há nada, 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 fazendo referência à perigosidade como caracterização para a aposentadoria especial. Ora, como é que o INSS vai exigir que você se afaste de uma situação que ele não reconhece como especial? Aí que entra um e-book, Aposentadoria Especial, como continuar trabalhando apesar do tema 709. Então, ali tem toda a dica, meu amigo, para você seguir ali do que tem que ser feito no caso da perigosidade. No caso da perigosidade, tem uma boa chance de continuar trabalhando exatamente porque quebra a coluna do INSS. O INSS, lá no decreto 3.048, está dizendo o seguinte, não pode continuar trabalhando se constar naquela lista. E a perigosidade não consta naquela lista. Lá só consta os agentes nocivos da insalubridade. Então, ora, se está lá no decreto 3.048, sendo bastante específico, que tem que constar naquela lista e a perigosidade não consta, como é que o INSS vai te notificar, te dar um prazo de 60 dias para você se afastar? Ou ameaçar de cortar a sua aposentadoria, de suspender a aposentadoria? Você captou a jogada? Captou, como que é? Então, existe uma jogada, uma estratégia ali a respeito disso, tá? Quer saber mais? Tem o e-book aqui, o link que a gente vai colocar aqui na descrição, tá? Esse e-book aqui. E aí você, obviamente, vai ter alguma dúvida e tal. Aí você vai se conectar aqui com a gente, tá? Eu estou te fornecendo o caminho, você vai ter alguma dúvida ali, ó. Vem para cá, diz, olha, eu li o e-book lá, não entendi isso aqui, o meu caso é assim, será que é possível? É possível sim. No caso de perigosidade, a gente tem feito uma justificação administrativa e aí fica lá correndo. Olha bem, você não precisa pedir demissão, que a pergunta dele é obrigada a pedir demissão? Não, não peça demissão, não peça demissão, tá? Você não é obrigado a pedir demissão, você não peça demissão. E o que você tem que fazer? Você tem que fazer essa justificação administrativa lá no INSS, para que caso a empresa te chame, você faz o quê? Você apresenta para a empresa que você fez uma notificação para o INSS. Você fez uma justificação administrativa dizendo que agora não é mais especial. Então, por que você vai se afastar se está dizendo que não é? Captou a jogada? E aí o que acontece? Se a empresa te mandar embora, ela pode te mandar embora pagando todos os direitos. Mas ela não vai extinguir o seu contrato de trabalho. Porque na extinção do contrato de trabalho, ela não precisa pagar as verbas decisórias. Então, muita empresa está querendo fazer isso. Então, isso é muito importante. Tudo isso está explicadinho aqui no e-book. Mas se você tiver dúvida, você vai se conectar aqui comigo e vai tirar suas dúvidas. E eu convido você a se inscrever no canal se você não é inscrito. Convido você a compartilhar esse conteúdo. Convido você também a deixar o seu comentário aqui abaixo da live, tá legal? E a gente sempre se encontra no próximo vídeo.